Música Por enquanto ele vai se adaptando aos poucos, né? Que daí eu tenho avó, tenho tia pra dar uma força. Mas é bem difícil, mas a gente tem que acreditar no trabalho, né? Aqui a creche é uma creche muito boa. Vem ser a segunda adaptação dele. Da outra vez foi muito boa a recepção, todas as tias. E esperamos que ele se adapte bem. Eu acredito no trabalho da toda a equipe diretiva. E eu acredito que ele vai se adaptar bem. A gente é mãe, mas a gente tem que criar os filhos pro mundo e não pra gente. Hoje estamos aqui, né? O primeiro dia útil com as crianças recebendo. É um dia muito especial. Eu considero um dia muito especial porque é a chegada das crianças na escola. Eu considero que escola sem a criança, a escola sem vida, digamos assim. E é um dia assim, ó, que a gente torna, tanto pra criança como pra mãe ali, pro familiar que vem trazer, um dia prazeroso, né? Uma recepção que traga, deixa a mãe tranquila e que ela possa sair, deixar sua pessoa ou seu filho na escola. E que sai bem tranquila, confiante, confiando na escola, confiando nas pessoas do qual ela tá entregando o seu filho. A gente fez assim com todo carinho a escolha, né? Das diretoras, das e-mails, né? Com o perfil que elas têm, né? De trabalhar com os alunos da educação infantil. A gente preparou um encontro das diretoras. Hoje nós, eu como secretária, passando nas e-mails pra ver como tem alguma necessidade. E dando boas vindas, né? Pra esse início de ano, que a gente espera que seja bem agradável. As e-mails é em torno de 850 crianças só nas e-mails. A gente tem a escola Alfredo Duarte, que não foi hoje iniciada as atividades por motivo da reforma. Vai ser em torno de 100 crianças. A gente tem vagas disponíveis na escola Alfredo Duarte. Na escola Guimarã-Antonio Madeira também a gente tem vagas pra educação infantil, pro berçalho, pra todas as faixas etárias. A gente tá iniciando assim, olha, com... Sempre tem a lista da espera em todas as e-mails, mas a gente tá tentando acomodar.